O cão arrependido Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas Muito bem, Chaves, muito bem, muito bem O verso é repetido 44 vezes Volta o cão arrependido com suas orelhas Sai daqui, vai Bravo, bravo, bravo Mamãe, promete que não vão me interromper? Não, Kiko, por isso mandei a Chiquinha e os Chaves pra lá, pra não te incomodarem, eu fico aqui Obrigado De nada Com muito prazer E ai de quem interromper? Tá vendo? Obrigado É com muito prazer Não vou dizer que eu não avisei, hein? Bom Com muito prazer Com muito prazer eu vou apresentar você E não tem o menor pio Com muito prazer Nenhum pio, hein? Nenhum pio Com muito prazer Ai, cole-se, cole-se, cole-se Que o senhor me deixa louco E o senhor me deixa louco Mas que venham Eu só tava fazendo isso pra te defender, filho O senhor? Acredito Olha, mas não vai ficar bravo depois, hein? Não se queixe depois Lá vou eu, hein? E vá Com muito prazer para todos vocês Mamãe querida Mamãezinha, mamãezinha Viemos alegremente Pra cantar em teu louvor E vá felicitá-la sempre Já podem aplaudir Bravo, bravo Mais um, mais um, mais Mais um Vem atendendo a milhares de pedidos Vou recitar mais uma Ai, não Obrigado Com muito prazer para todos vocês Mamãe querida e adorada Mamãe querida Meu coração por te bate Como pano de engraxate Eu ouvi isso, hein, Chiquinha É bom Sim, papi Quietos Mamãe querida Meu coração por te bate Como dente de alicate Chaves É bom parar, hein, Chaves Então você vai ver só Mamãe querida Meu coração por te bate Como sinos de chocolate Mamãe querida 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 Já me deixou derretida Ele pensou que você não sabia rimar Meninos, quietos Quietos Com licença Com licenciia, por favor Só um cantinho Com licenciia, por favor Com licenciia, por favor Nela tudo remendado Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar Eu sou famoso Chaves Todos dizem que minha roupa é remendada E faço tremer as bases Com as minhas peraltices preparadas Que bonita a sua volta Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar Dizem a todo instante Que ele é mais espaçoso que um trem Que ela é azul, inclinante E que tão chata como ela não há ninguém Que bonita a sua volta Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar O professor visita A vila procurando casamento E o seu madruga Não evita Levar um tabefe a todo momento Que bonita a sua volta Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar A Pops é muito boba Pra dona Clotilde só Falta uma escova O nunho não Se manca Do seu barriga Leva sempre uma bronca Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar Foi sem querer querendo Toc, 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 toc E da próxima vez Vai jogar terra no cubo da sua avó Vai jogar terra no cubo da sua avó Isso é uma droga Sua vozinha nunca deu nenhum tropicão Vai jogar terra no cubo da sua avó Toma! Vai jogar terra no cubo da sua avó A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Existem jovens de 80 e tantos anos E também velhos de apenas 26 Porque velhice não significa nada E a juventude volta sempre outra vez Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá E você é tão jovem quanto sente Pode apostar, é jovem pra valer E velho é quem perde a pureza E também é quem deixa de aprender Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Não diga não, a vida que te espera Pra festejar, alegria de viver Pra agradecer, a luz do seu caminho E você vai, tudo isso entender Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Olha, olha turma, o do porchapatim É o velho mais jovem que eu conheço Eu não sou velho, viu? Eu sou só uma pessoa vivida E o do porchapatim, quantos anos o senhor tem, hein? Eu? Todos Mas isso não te interessa, viu? Jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá